Olá, aluno do curso em Seja, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar num tema bastante sensível e que tem muito a ver com o Brasil e a gente vai falar também um pouquinho da abordagem em relação aos Estados Unidos, que é a questão do preconceito, das questões raciais e de gênero. Para poder falar de questões raciais e de gênero, a gente vai girar em torno bastante da questão do preconceito e da discriminação, começando por contextualizar o que é preconceito. Então, olha lá, preconceito vem de preconceito, pré-julgamento ou julgamento, sem o conhecimento de causa, ou seja, você pressupõe que determinada pessoa ou determinada coisa, por causa das características, vão ser de alguma forma. Nesse caso, a gente está falando especificamente de pessoas. Então, é o pressuposto de que todas as pessoas, dependendo de um determinado tipo de fenótipo ou determinado tipo de aparência, ela vai ser de um jeito ou de outro. Ou seja, é o pré-julgamento ou julgamento sem conhecimento. E aí vem o conceito de discriminação, que já vai mais além, que é tratar diferente alguém por causa de uma característica. Então, aquela característica fenotípica ou aquela aparência da pessoa faz com que ela seja considerada diferente e, portanto, ela seja tratada de maneira diferente. Nesse sentido, sempre de maneira pior por ser diferente, certo? E aí a gente entra no conceito de racismo, ou seja, aquela discriminação baseada em raça ou cor. Nesse sentido, o racismo vai ter algumas nuances, algumas características importantes para que a gente possa diferenciar dentro do próprio conceito de racismo, começando pela ideia de crime de ódio ou discriminação racial, que é o quê? A ofensa de cúlio racial, segregação ou proibição baseada em cor. Então, quando se pratica um crime de ofensa ou mesmo de agressão ou de segregação, quando você impede que uma determinada pessoa possa acessar alguma coisa, um bem, um serviço, baseado na sua cor, certo? Então, aqui entra a questão de proibição. Então, é aquele conceito onde negros, por serem pretos, na verdade, pretos por serem diferentes, vão ser impedidos de acessar determinadas condições. E aí a gente vai falar um pouquinho de racismo estrutural e de racismo institucional, que vai dar mais um pouquinho de clareza em relação a isso. E aí, galerinha, falando de racismo institucional e racismo estrutural, né? O que é o racismo institucional? É a parte do protocolo de ações gerais de uma instituição que evidencia o preconceito, que evidencia a diferença de tratamento. Por exemplo, abordagens truculentas. Então, lembra que eu falei que a gente ia falar um pouquinho de Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, é um exemplo que eu vou trazer, não quer dizer que no Brasil não tenha. Quer dizer que lá a gente consegue evidenciar um pouco melhor, até porque não é um preconceito velado, né? É uma coisa mais... é institucionalizado, como é aqui, e mais lá acaba sendo mais evidente, até por uma questão dos meios de controle e por aí vai. Então, casos como, por exemplo, o George Floyd, que foi morto com um pisão no pescoço, né? Com o policial ajoelhando no pescoço. Ou mesmo a abordagem que é feita com o negro sendo sempre mais violenta do que normalmente ela é feita com o bregos. Ah, professor, mas isso é uma prática? Ela não é aberta, não está dentro dos manuais, mas é uma forma de conduta de modo geral, né? Então, por isso institucionalizada. Então, o próprio Estado é um agente que propaga esse racismo institucional, certo? Então, o Estado é responsável porque há uma estrutura que por si só reproduz o racismo. Essa é a ideia. E aí vem o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, ele já não é tão associado ao Estado, mas sim a uma estrutura social, como a sociedade age de maneira racista. Então, salários menores. O Estado garante que os salários sejam iguais, certo? Não pode diferenciar o salário por raça, por gênero, por nada. Só que aí, quando o pagador, o empregador, ele vai contratar, ele já propõe um salário menor para o negro, para o preto, para o pardo, certo? Ou expressões racistas que são utilizadas no dia a dia, como, por exemplo, denegri. Denegri é uma expressão de caráter de cunho racista. Só que ela já foi introduzida há tanto tempo, ela é tão utilizada de maneira tão natural e comum, que ela já está internalizada na sociedade. Ela já faz parte da estrutura social. Por isso a necessidade de nós observarmos a nossa conduta no dia a dia. Não basta ser antirracista, é preciso também eliminar o caráter racista do nosso dia a dia. Então, a eliminação dos termos, das piadas, das colocações racistas no dia a dia ajudam a gente a eliminar o racismo estrutural, certo? E aí vem aqui alguns dados que evidenciam essa estrutura racista da nossa sociedade. Então, o analfabetismo de brancos é de 4,2%. Faltou o percentual aqui, vamos com o que ele sabe faz ao vivo, bicho! Ô, louco meu! Ó, 4,2%. Ó, aqui, brancos 4,2%, pretos ou pardos 9,9%. Pessoal, qual a diferença de pretos ou pardos? A gente entraria aqui numa discussão de colorismo e tal, mas é importante entender que no Brasil o IBGE trabalha com autodeterminação. Então, as pessoas é que definem se elas são pretas ou pardos, certo? Então, o pardo seria o preto miscigenado, aquele que tem uma mistura com o branco, fenotipicamente com a pele um pouco mais clara. Mas a gente não vai entrar nesse conceito de colorismo agora. E aí, os salários. Brancos, em média, ganham 2.814. Isso aqui são pessoas com o mesmo nível de formação, certo? Brancos com 2.814 reais, pardos com 1.606, e pretos com 1.570. Ou seja, mesmo naquele fenótipo de pretos e pardos, que seriam pretos e entrariam no IBGE, os pardos ainda tendem a ganhar mais do que os pretos, certo? Então, isso aqui faz parte de uma estrutura que vem historicamente do tempo do Brasil colonial, quando os negros eram entendidos como coisas e não tinham alma, e, portanto, podiam ser vendidos. E aí, quando a sociedade elimina a escravidão, ela não garante democracia racial. Ela garante o quê? Olha, vocês não vão ser mais escravizados, mas vocês não vão ser reparados por aquilo que aconteceu. E aí é que entra as políticas de inclusão social que foram estabelecidas mais recentemente, como, por exemplo, os programas de cota. Então, já que uma parte da população, por ser preta, por ser parda, não acessa, não consegue acessar historicamente universidades, concursos, você, então, estabelece um parâmetro para que eles possam começar a ser incluídos, certo? Para eliminar parte das desigualdades. É lógico que é uma caminhada muito mais longa e nós estamos ainda no começo. Acho que nós não demos nem os primeiros passos ainda. Mas é importante estabelecer essas políticas de inclusão, certo? Bom, dito isso, a gente vai falar um pouquinho agora da questão das questões de gênero, principalmente do preconceito contra a mulher. E aí a gente entra nas questões de gênero, né? Então, aqui, a gente começa a falar das questões baseadas em preconceito em virtude do sexo ou do gênero de uma pessoa. Nesse caso, da mulher. Por que eu estou ressaltando isso, galera? Porque tem se ouvido falar muito, muito recentemente, que a gente está vivendo uma época de revisionismo, né? Revisionismo histórico, revisionismo de conceitos. E tem se falado de racismo ao contrário, misandria. Gente, isso não existe. Por quê? Porque para você poder trabalhar com essa ideia de que uma determinada categoria sofre preconceito, sofre violência baseada na sua condição, na sua condição de existência, ela tem que ter sido historicamente reprimida, historicamente violentada, historicamente coibida, certo? Brancos, homens, sempre estiveram no topo das classes sociais, sempre foram considerados o ápice da organização social. Isso não no Brasil, isso em qualquer lugar do mundo. Então, falar de que o homem sofre preconceito por ser homem, de que branco sofre preconceito por ser branco, gente, não dá. Então, por favor, se for fazer uma redação, for escrever sobre isso, ou tiver uma questão que tem uma proposição desse tipo, esquece. Não tem nem aonde a gente abordar esse tipo de coisa. Então, misandria, racismo reverso, machismo reverso, não. Vou até falar em inglês, você vai ficar fixado. No! Beleza? Então, vamos voltando aqui, ó. Então, preconceito em virtude do sexo e gênero, certo? E aí, vem a ideia de misoginia, certo? O que é misoginia? Misoginia é o ódio às mulheres, ou aversão doentia às mulheres. É um extremo do machismo, já partindo ali para uma questão realmente de violência, de, olha, nenhuma mulher presta. Normalmente, está associado, e aqui eu não sou psicólogo, obviamente, mas está associado à forma como o indivíduo enxerga as mulheres, como sendo a mulher sempre é inferior, é um ser nocivo, é alguém que não merece o mínimo de tratamento humanizado, certo? E aqui vem a questão de machismo. O machismo já está muito arraigado no nosso dia a dia, né? Então, a maioria das pessoas age de maneira machista. Aqui eu não vou fazer uma generalização, não é ideia, mas eu sou machista, como eu também sou racista, e é necessário que se faça essa quebra desse racismo, desse machismo, da homofobia, que a gente não falou aqui, no nosso dia a dia, para a gente ir eliminando, como eu falei em relação às expressões racistas anteriormente. Então, evitar as piadas de caráter sexista, evitar as piadas de caráter racista, evitar os comentários racistas, sexistas, para que a gente consiga, homofóbicos, para que a gente consiga caminhar como sociedade à frente, e não de lado e nem para trás, certo? Então, o machismo, ele está apresentado de uma forma naturalizada. Aquelas piadas, e eu não vou fazer nenhuma delas aqui, mas que associam mulheres à cozinha, que associam mulheres a trabalhos domésticos, que tratam todas as comunidades de mulheres como sendo inábeis para algumas atividades, como dirigir, por exemplo, certo? Então, ela é baseada numa suposta ou pretensa superioridade masculina, certo? E motiva, motiva uma visão de que a mulher é inferior, que vai motivar salários menores, mulheres ganham menos do que homens para exercer o mesmo cargo. Mulheres não acessam cargos diretivos, por exemplo, quando acessam, acessam numa trajetória muito mais lenta e com muito mais dificuldade do que homens. Mulheres, em alguns casos, não são contratadas porque engravido, nós já tivemos políticos influentes falando isso, que se tivessem que escolher entre um homem e uma mulher, escolheriam o homem porque a mulher engravida, certo? Então, tudo isso faz parte de um processo que coloca a mulher numa condição de inferioridade, certo? E isso também com mulheres trans é pior ainda, porque essas não são nem consideradas mulheres em alguns casos, tá? Então, só para a gente trabalhar com esse conceito. E aí vem, né, algumas questões que estão associadas a esse preconceito. Feminicídio, né, que é a morte da mulher pela condição de ser mulher, muitas vezes associada a uma questão passional, a gente não fala de amor aqui, a gente fala de violência. Então, um crime de feminicídio não é um crime de amor, como já apareceu muitas vezes, certo? Assédio, o assédio ele é constante, quem é mulher percebe isso com muita clareza, violência doméstica e estupro. E aí a gente pode trabalhar também, em um outro momento, as questões de lei de Maria da Penha, por exemplo, que vai trabalhar com a questão de violência, não só com a violência física, mas patrimonial, psicológica, parental e por aí vai. Com isso, a gente entra agora no nosso exercício pra gente poder dar prosseguimento no finalzinho da nossa aula. Então, a questão que eu trouxe pra vocês é a questão 52, de 2018, né, do curso de Ciências Humanas, né. Então, ele traz aqui um texto, o título do texto é Negros vão à luta nos Estados Unidos. Então, ele faz uma apanhada geral. Em maio de 1961, numa transmissão de rádio de dia estrangeiro, Robert Kennedy, ministro da Justiça, afirmou que os preconceitos raciais estão sendo derrubados dos Estados. E talvez um negro se torne presidente da República nos próximos 30 ou 40 anos. Com essa tirada de otimismo, o irmão do presidente Kennedy procurava apagar a péssima repercussão externa das violências racistas no Alabama. Dois anos depois, a situação racial nos Estados Unidos volta ao centro das atenções da opinião pública mundial com cenas de violência ainda mais dramáticas. Ainda que, com pequeno atraso, a previsão do ministro dos Estados Unidos seria confirmada. Uma medida tomada pelo governo daquele país que contribuiu para isso foi a adoção das ações afirmativas, redução da maioridade penal, promoção da igualdade econômica e de participação dos eleitores analfabetos. Então, aqui é a A, né? A adoção das ações afirmativas. Quando você faz a adoção das ações afirmativas, você está garantindo que uma parcela da população tem acesso àqueles serviços e aquelas condições que normalmente ela não tem por serem pretas ou por serem mulheres. Era disso que a gente estava falando na nossa aula. Dito isso, fica então o meu grande abraço e meu grande beijo para vocês. Contem com a gente. Foco nos estudos. Ah, não esquece. Acesse o nosso material. Vai lá no nosso e-book que vai te ajudar bastante a complementar essa aula. Um beijo grande para vocês. Contem conosco. E até a próxima. Um beijo grande para vocês.